O corte nas verbas repassadas pelo governo federal ao Sistema S, formado por entidades como SESI, SESC e SEBRAE, vai reduzir a atuação dele em áreas que vão dar formação profissional à saúde do trabalhador. A decisão de reduzir os recursos repassados ao Sistema S foi anunciada pelo futuro ministro da Economia em uma reunião com empresários no Rio de Janeiro. As instituições que sofrerão esses cortes não são públicas. Entre elas estão SEBRAE, SENAI, SESI, SENAC, SESC, SENAR, SEST, SENAT e SESCOP. Ao todo, são nove entidades mantidas com taxas pagas pelas empresas. O objetivo é reduzir a carga tributária das empresas e destravar a economia brasileira. A ideia é cortar de 30% a 50% dos recursos do Sistema S. Luciene Silva, de 38 anos, e o filho Vitor, de 8, foram beneficiados com os programas oferecidos por duas dessas entidades e não se mostram a favor dos cortes. Meu filho sempre estudou na escola SESI, desde um ano e oito meses. Hoje ele com oito anos sempre estudou lá. Então, com certeza, me ajudou muito na educação do meu filho e é uma escola excelente. Eu fiz vários treinamentos que me ajudaram, inclusive hoje, a me tornar uma pessoa que eu sou. Eu virei uma empresária, tenho meu próprio negócio, graças à qualificação recebida dessas instituições. Este ano, já treinou mais de 60 mil pessoas e Manaus já expediu mais de 60 títulos. Treina pessoas a qualquer nível, inclusive a nível de gastronomia, que é muito importante, a nível médio. Você sabia que 35% das chamadas do SAMU são trotes? Quem praticar esse ato agora, pode pagar multa no valor de um salário mínimo. Sim, serviço de ambulância. Os registros na Central de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, mostram números alarmantes em relação aos trotes recebidos. Neste ano, apenas um número, registrado pelo sistema, efetuou mais de 19 mil ligações para o 192. Infelizmente, os trotes acabam ocupando a linha, é um recurso limitado, e congestionando a linha, as pessoas que realmente necessitam adentrar no sistema, solicitando assim um atendimento para o Hospital Aviambulância, 192 Manaus, acabam não conseguindo acessar, porque as linhas estão congestionadas. Para tentar diminuir situações como essa, o vereador Dr. Everton Vanderlei, do PPL, apresentou um projeto de lei que dispõe sobre a aplicação de multa no valor de um salário mínimo para quem passar trote ao SAMU. Tem como objetivo maior, é um sentido educacional, através da cobrança de um salário mínimo, num primeiro evento que o infrator fizesse esse agravo junto ao SAMU. O projeto foi sancionado pelo prefeito de Manaus e já entrou em vigor. Os dados de quem passar o trote serão solicitados à operadora, e a investigação deve ser feita pela Polícia Civil. Afinal, um minuto perdido em um pedido de falso socorro, pode custar a vida de quem realmente precisa de atendimento. A gente espera que agora que comece a doer um pouco no bolso, as pessoas comecem a entender que esse serviço é essencial, e fazer trote via 192 Manaus, na verdade, acaba se tornando um problema de saúde pública. É bem sério, né? E ontem foi realizada mais uma edição da Caminhada pela Paz na Zona Norte de Manaus. Pelo menos 2 mil pessoas participaram do evento, que terminou com uma missa campal na Cidade Nova. Tarde de terça-feira, 4 horas da tarde. O andor com a imagem de Nossa Senhora da Paz apontava mais uma edição da Caminhada pela Paz. Foi na Rua 27, na Cidade Nova. Pelo menos 2 mil pessoas participaram da ação. Essa é a oitava edição da Caminhada pela Paz, realizada pela comunidade de São João Batista. Diferente de outros anos, essa edição saiu aqui direto da paróquia, na Cidade Nova, e foi até o Cruzeiro, onde foi realizada uma missa campal. Dona Maria participa desde a primeira edição e ressalta a importância de ações desse tipo na comunidade. Ela eleva a situação que nós estamos vivendo, procurando a paz, né? Então, ela é de grande, ela faz o nosso espírito engrandecer. Que essa paz seja para o mundo todo. E essa bandeira aqui, ela representa isso. Entre todas as nações, em comunidade, para todas as pessoas, o mundo todo. Que reine o espírito da paz entre todos. Importante também a integração entre a população e a igreja. É o momento da gente se organizar como igreja, é mostrar realmente que estamos à defesa da vida e à defesa também da paz. O movimento tomou conta das ruas do bairro e teve como objetivo transmitir uma mensagem de amor e de paz à humanidade. Às 10h50 tem um programa da comunidade, o Agora, e Márcia Lasmar já está no estúdio do programa para falar com a gente. Bom dia, Márcia. Quais os destaques de hoje? Bom dia, Gabriela Moreno. Um ótimo dia para todo mundo que está acompanhando aqui o nosso Boletim em Tempo. 10h50 tem programa da comunidade e a gente vai trazer nesse segundo dia do ano os destaques de trânsito. Infelizmente, uma criança de 5 anos morreu atropelada no condomínio Viver Melhor 2. A criança estava brincando de bombinhas, junto com outros amigos, também quase da mesma idade, quando uma condutora, uma mulher que dirigia esse carro que você está vendo nas imagens, acabou atropelando a criança. A mulher ficou em estado de choque na hora, o pai da criança era cadeirante e a mãe não estava nas proximidades, demorou um pouco para chegar ao local, para poder fazer esse primeiro amparo aí à criança que estava lá no conjunto Viver Melhor. Destaque a gente vai trazer daqui a pouquinho para você, que está ligado aqui nas notícias do nosso Boletim em Tempo. A gente também vai trazer que dois homens ficaram feridos e um terceiro acabou morto, esfaqueado, numa briga de bar. Par, acreditem, você está acompanhando as imagens aí desse caso, foi lá no São Raimundo, na Zona Oeste de Manaus, e infelizmente a gente traz essa notícia triste nesses primeiros dias do ano, foi ontem esse acontecimento aí, infelizmente um destaque que deixa a gente com muita tristeza por causa de uma briga de bar, né? Também tem denúncia da comunidade, vem lá do Zumbi, é um bueiro entupido, infelizmente mais um caso de infraestrutura, de saneamento básico, que tira o sossego, tira o sono, tira a paciência dos moradores ali da zona oeste da cidade, da zona leste da cidade. Destaque a gente vai trazer para você daqui a pouquinho no nosso programa da comunidade, que começa às 10h50, eu espero você. E aí, Márcio, você está voltando aí de uma folga, né? Fala para a gente como foi sua virada de ano. Pois é, a gente estava de folga, eu estava de folga, dia 31 e 1º, estava trabalhando aqui no dia 24 e 25, e a gente acabou fazendo aí esse regime de plantão, foi uma festa de entrada de ano aí bem tranquila com a família, mas a gente já está aqui na Labuta, graças a Deus. Legal, eu estava trabalhando, mas pude aproveitar também com a minha família. Obrigada pela sua informação. Pois é, eu vi. Um beijo, Gabriela. Beijo, até mais. O Boletim Tempo de hoje fica por aqui, mas não esqueça de nos acompanhar pelas nossas redes sociais, na página do Em Tempo, no Facebook, no YouTube ou no Instagram, arroba TV Em Tempo Online. Você também pode enviar sugestões de pautas através do nosso WhatsApp, o número é 99207-0090. Um ótimo dia para você e até amanhã.